Olá, meus amores, meus príncipes e princesas, como vocês estão? Passaram bem o fim de semana? Ah, que beleza, hein? Hoje é segunda-feira e nós vamos começar a nossa aula mais lembrando de higienizar sempre as mãozinhas. Olha, a tia tá aqui toda a tia lembrando, né? Sabe por quê? Porque eu não quero ver ninguém doente, hein? E quando sair, mesmo que seja só no portão, vamos usar a máscara, ó. A máscara, ela é para a sua proteção, tá ok? Nós vamos começar hoje a nossa aula e vamos conhecer uma letrinha nova, é? Nós já aprendemos a letrinha A, a letrinha B, não é? Ah, sabe? Tem uma linguagem que é de sinais. A letra A é assim, a letra B é assim e nós vamos aprender a letra C. C de coração, C de castelo, C de caixinha, é a nossa caixa de música, olha aqui. E eu vou escolher uma música aqui dentro para a gente cantar, ó. Ah, olha aqui, é a cobra. Vou botar a nossa caixinha ali. E a musiquinha da cobra, hein? Vamos lá? A cobra não tem pé, a cobra não tem mão Como é que a cobra sobe no pezinho de limão Ela vai se enrolando e vai, vai, vai Vai se enrolando no pezinho de limão É o C de cobra, C, sabe de quê? De cachorro. Olha que legal! Ah, vamos aprender a fazer a letra C? Vamos lá então. Tia, como é a letra C? Ela é assim, olha. Uma orelhinha, ó. Esse é o C maiúsculo, que a letra maiúscula é aquela que a gente usa para escrever o nome das pessoas, dos lugares, né? Então, olha só. Esse é o C maiúsculo. Muito bem! E o C minúsculo, ele tem uma perninha. Olha aqui, ó. Começa da perninha, sobe e vira. É uma bolinha que não fecha, hein, gente? Ó. E a letra C. C de castelo, C de coração. E nós vamos fazer a nossa atividade lá na pochila. Vou pegar aqui para vocês verem. Na página 41, olha aqui, ó. Essa pochila, ela é muito legal. Vocês vão cobrir no pontinho para treinar e depois vão cobrir aqui para o lado até o final da linha. Não esqueçam de escrever na linha, tá bom? O bumbum da letrinha sempre na linha, ok? Porque tem uma atividade também lá na nossa folhinha. Na folhinha tem uma atividade muito legal. Eu acho que os meninos vão gostar, hein? É do Capitão América. É, eu gosto dos super-heróis. E o Capitão América, ele está com um escudo dele maravilhoso. Vocês vão copiar a letrinha C e vão colar. Qual é a cor do Capitão América? É azul. Então, vocês vão colar a lã que a tia vai mandar, azul na letrinha C, ok? Também tem outra atividade, tá? A letrinha C que vocês vão fazer é o C de casa, ok? Tem a letrinha C de casa que vocês também vão treinar, cobrindo e depois copiando. E tem uma atividade de coordenação motora. Lembra daquela atividade das tampinhas que a tia fez com vocês? Coloquei as tampinhas e fui mostrando para vocês para fazerem as bolinhas ao redor das tampinhas, não foi? Então, eu estou mandando agora essa atividade na folhinha para vocês fazerem também, ok? Para colocar no nosso caderninho, tá legal? Nós vamos ficar por aqui hoje. E eu espero que vocês façam um livezinho no capricho, pintando tudo bem colorido, tá legal? Para a tia ficar, ó, encantada, hein? Então é isso, hein? Até amanhã. Beijos, tchau!